Como é que é malta do aço? Vamos já para mais um top 5 Mas antes de começar vamos dar só um barrotezinho com o meu escape do Toledo O meu Toledo agora com escape até apetece E eu nem gosto muito de dar escape neste carro porque pá é um carinho dia a dia e tal Não é para dar barrote Mas este barulhinho, só mais uma, só mais uma Assim uma terceirazinha ó Não é que eu gostei do Varex aqui no Toledo Bem, mas vamos lá dar início a mais um top 5 Malta, e mais uma vez o top 5 que ganhou Não posso abordar, não é? Vocês só me querem ver a falar de ilegalidades e de coisas que não se podem fazer E de corridas na ponte da Alemanha Malta, essas coisas a gente poder abordar pode Mas é estar a levantar poeira de uma coisa que não há necessidade Não há necessidade, não há necessidade, a gente tem que andar low profile Então vamos lá para o segundo tema que teve mais likes e mais respostas a esse comentário Que foi do Afonso Silva, se não me enganei Um grande abraço para ti Afonso E ele disse para mim, lembrando, o top 5 é sempre para mim Ou a minha opinião, não é? O top 5 de carros, para mim, carros a carburador O meu top 5 de carros a carburador Houve malta logo que comentou Que o Ior não é muito da altura dos carburadores e não pesca nada disso É certo A minha altura já foi das injeções Das injeções não é destas, é das injeções dos carros Não me deixam já a mandar piadas Eletrónicas e tal E já não sou muito do tempo do carburador Mas eu conheço e já andei em boas máquinas a carburador Não podíamos deixar de começar pelo belo Renault 5 GT Tour Pois é, malta O Renault 5 GT Tour Os primeiros Aquela porcaria era a carbureita Ok? Tinha muita sarda e era a carburador Portanto, tem que estar aqui incluído no nosso top 5 Depois, o belo Barrante, podemos lhe chamar assim Barrante AX Sport Existe o AX GT, o AX GTI Mas o AX Sport é carburador E bem que ele berra Se vocês ouvirem um AX a passar a fazer um bocado do barulho mais que a conta É carburador É aquele AX que tem uma peitaça a carregar de baixa rotação Muitos poucos AX GTI lhe fazem frente Porque o carburador assim carrega aquilo Chupa tudo Chupa tudo, inclusive gasolina Aquilo é uma má gota Nem é bom Agora, em terceiro lugar Não é questão de ser o terceiro lugar Mas, pá, um número 3 Um carro de tração traseira E só mais um bom barrotozinho de segundo aqui Até curti, pá Até curti Vamos lá Depois Temos que incluir aqui a lenda A lenda que eu já filmei Uma lenda E estou prestes a filmar mais um Que é o Belcarocha O Beetle O Beetle a carburador Um carro que marcou uma época Que marcou uma história Independentemente de não ser assim muito canhão Mas eu já tive aqui um vídeo bem divertido De um carochinho Pá, que estava espetacular Estava espetacular Um Rusty Carburador Ali há maneira E é sempre um bom carrinho Para ter Para estar aqui incluído no nosso top 5 Porque não é só de lendas que o canal é feito Quer dizer De lendas mecânicas da padrada Isto é uma lenda histórica Não tanto pela padrada Mas ele participou em muitas provas Portanto, os carochinhos modificados também não eram maus Mas pronto Não era aquele super-sumo Que a gente estamos habituados a ver E agora Para o último Mas não o último Podemos dar aqui o nome de Do Portuguese Muscle Pode ficar a ser o Portuguese Muscle Que é o Datsun O Datsun 1200, malta Quem é que não gosta de um belo Datsun 1200 E agora vou só dar mais uma segundazinha O Toledo até Até mesmo estas rodas O Português Muscle Datsun 1200 Era a Carburador E toda a gente Ou que teve um avô Ou que teve um tio Ou que teve um primo Ou um vizinho Que teve um Datsun 1200 Belas retundas Bela pianada Que dava o Datsun 1200 Tinha que estar aqui também No meu top 5 Um Português Muscle Ok? Agora para finalizar Eu tive Eu tive O meu avô teve Dois carros a carburador Que eram bem top Que eram o Fiat 127 E o Fiat 128 Também foram carros Que marcaram a minha infância Porque o meu avô Tanto o Fiat 127 Como o Fiat 128 Tinha um volante racing Tinha um escape e tudo E era a carburador Fazia aquilo Quando a gente desacelera Faz Parece que tem asma Os carros a carburador Quando a gente desacelera Parece tão com a falta de ar Mas eu lembro-me de dar a voltas Com o meu avô No 127 e no 128 E aquela coisa Fazia barulhos Que nem era bom Bem malta Foi o meu A minha seleção De top 5 Se bem que dei aqui Mais dois Só para completar Aqui o tema Deixem na descrição O próximo top 5 Que vocês queiram Que eu aborte Já sabem O comentário Com mais likes E com mais respostas É o top 5 Que eu vou abordar Não confundam A gente tem o Road Talk E temos o top 5 Top 5 É 5 coisinhas Road Talk É tema único Agora apanhámos aqui Uma retunda Em que a gente pode dar aqui Um dragão de mão Dar aqui um slide Uh 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 E vamos lá Toledo Vamos embora Vai malta Fiquem bem Um grande abraço E um grande gajo Agora não posso dar aqui um gajo Está aqui uma lombazinha Tem que passar devagarinho Porque o carro agora está relaxado Mas agora aqui já se pode dar uma segunda E a embriagemzinha Que ele solta logo É mesmo a charuto Está com de embriagem O carasso Tadinho do meu toleto Vocês Vocês são os culpados Fazem-me eu dar-lhe Gazadas Bem malta Deixem-me a botar As redes sociais As plataformas Deixem o tema Nos comentários E gajo Gajo Tadinho do meu toleto E aí